Bom dia a todos, o som está chegando aí, perfeito, inteligível, aí atrás, Carlos, ok, bem, é uma alegria, né, muito grande nós estarmos retomando as nossas atividades de maneira presencial, com todos os cuidados, né, de acordo com os protocolos sanitários de segurança, mas enfim, é uma alegria e até nós conversávamos há pouco ali, parece que nós estamos começando, né, de novo tudo, né, tudo é novidade, todo zelo, todo cuidado, é, iniciais, né, mas enfim, é, sempre com a gratidão, todos nós, com a gratidão no coração, tá tudo bem aí, Zé? Ok? Inclusive, isso, né, nós precisamos ir nos ajustando aqui para não ter problema. Bem, agradeço inicialmente também à diretoria da casa por mais esse convite, por esse depósito de confiança, né, de estarmos aqui propagando, divulgando a nossa doutrina, que nos esclarece a todo momento, né, e muito mais do que isso, né, ela nos dá a segurança necessária, porque na medida que ela nos ensina que a responsabilidade não é de ninguém, senão nossa mesmo, né, então a doutrina espírita, se fosse só por isso já seria bela, porque ela consegue nos explicar que a responsabilidade é de cada um, cada um é responsável pela sua caminhada, pela sua jornada, e isso é bacana, isso é bonito, isso é belo, porque faz com que nós nos sintamos senhores de si mesmo, né, nos sintamos autônomos em relação à vida. Bem, é, alguns recados iniciais, nós não podemos falar muito, porque temos um horário a cumprir, né, avisando então aos amigos todos, os que estão aqui presentes, avisando também aos amigos que nos assistem aí pelo Facebook, que as palestras desde a semana passada, como já está sendo divulgado, né, desde a semana passada, elas estão retornando aos poucos de maneira presencial. Existe uma limitação de pessoas aqui no salão e razão pela qual, então, há a necessidade de se agendar, né, essa vinda presencial aqui ao centro durante as palestras. Também durante as palestras não haverá outra atividade, não há evangelização, não há o passe individual, né, apenas o passe coletivo que nós vamos fazer ao fim depois. E essas palestras, então, precisam ser agendadas durante a própria semana da palestra. Então, aqueles amigos que desejarem vir para a palestra, precisam, para a palestra de quarta-feira, precisam fazer o agendamento a partir de segunda, assim como a da sexta e também a do domingo. Então, de segunda a sexta é o período para agendar naquela semana, né. Existe o contato, a pessoa responsável por isso, que é a Cris, mas está tudo lá no site, no Facebook, enfim, está tudo explicando lá direitinho. Existe uma limitação, porque excedido o número, é, infelizmente, não é possível mais o comparecimento presencial. Bem, então nós já falamos do passe coletivo, né, que será feito ao fim, que o passe individual não ocorrerá, pelo menos por enquanto. E pedimos também como elemento, né, desse conjunto de medidas, que quando nós sairmos ao fim, para que nós não fiquemos conversando, né, é tão bom ficar conversando, às vezes, depois, mas pedimos para que isso, então, seja evitado, né. E também o atendimento fraterno, ele está acontecendo só de forma online. Aí precisa, então, entrar em contato com a casa, lá no site, está explicando, fazer esse contato, então, para esse agendamento, mas que permanecerá ainda o atendimento fraterno de forma online. Nós teremos também, como último aviso aqui, nós teremos a realização da Feira Amor, né, aquela tradicional, né, tradicionalíssima Feira Amor, que esse ano ocorrerá nos dias 5 e 6 de dezembro. Tudo bem, Zé? O Zé fica me olhando lá e ele é o controlador do som, então eu preciso saber o que está acontecendo. Então, às vezes, bem, então, ela vai ocorrer no dia 5 e 6 de dezembro, das 10 às 18 horas. E não, nesse ano, por conta, né, de tudo isso que nós estamos vivenciando, na Feira Amor desse ano, não haverá alimentação, só outros itens, menos a alimentação, tá bom? Mas, enfim, depois, na medida em que for chegando, for se aproximando, outras informações serão repassadas. Vamos à nossa prece inicial. Vamos nos recolhendo em nós mesmos, buscando silenciar a mente, acalmar o pensamento, buscando a conexão com a espiritualidade maior, buscando a conexão com as energias criadoras da vida, cuja origem é o nosso criador, sempre com a humildade no coração, buscando uma maior porção de compreensão daquilo que nos ocorre, sem revoltas, sem suposições, lembrando sempre que a solução de uma dificuldade, ela sempre exige um nível de conhecimento acima, ou um nível de consciência maior do que aquele que gerou a dificuldade. Isso faz parte do nosso crescimento. Então, com essa paisagem mental, nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos em conjunto buscando o conhecimento, buscando o discernimento, buscando, enfim, a realização do Evangelho no centro de nosso ser, da nossa mais profunda intimidade. E com esse propósito, nós também agradecemos a espiritualidade da casa, aos mentores da casa, aos mentores dos nossos lares, ao nosso mentor em particular, todos eles que tanto nos assistem, que tanto nos auxiliam, nos inspiram, nos intuem, sempre de forma abnegada, fraterna, solícita, solidária, e que muitas vezes nós não temos essa percepção, mas eles se encontram sempre nos envolvendo em seu halo de amor. e assim, ao mesmo tempo em que pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nós dedicamos a energia gerada por esse nosso encontro, nós dedicamos a espiritualidade para que esses nossos enfermeiros, esses nossos médicos da espiritualidade possam utilizá-la onde quer que seja necessário. E assim, todos nós, de alguma maneira, por mais que sejamos necessitados, nós podemos contribuir nessa grande obra que é a obra universal do nosso Pai Maior. que assim seja. Bem, como todos estão vendo, o tema que nós escolhemos para o dia de hoje é um tema que faz parte do próprio evangelho de Jesus, também faz parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, as muitas moradas na casa do Pai. A abordagem que eu escolhi para conversar com os amigos, talvez seja uma abordagem um pouco diferente daquela que tradicionalmente nós encontramos quando se refere a esse tema. É uma abordagem mais de percepção do que de intelecção. Não é entender o que sejam as muitas moradas, mas é saber que elas existem em várias dimensões e a partir então dessa percepção nós nos posicionarmos diante dessa grandeza, dessa beleza e preferencialmente a cada instante nos reposicionarmos. Olha que interessante. Então essa a perspectiva que nós trataremos desse tema, aliás é um tema fantástico, é um tema maravilhoso que por si só suscita em nós a humildade necessária, a reverência a essa criação maravilhosa que está aí, esse universo que nos circunda, esse universo que está fora de nós, mas sobretudo esse universo intemporal que está dentro de nós e do qual nós somos artífices. Bem, as muitas moradas na casa do pai. por si só então, como eu iniciei falando, ela nos traduz ou nos sugere momentos para reverência, olhar esse universo funcionando, olhar esse universo funcionando nos traz uma sensação de grandeza, uma sensação de leveza do ser, nos traz uma sensação de que realmente como criaturas divinas, nós tomamos parte dessa grande, dessa infinita orquestração e muitas vezes por não sabermos, por não termos essa consciência, essa percepção, nós tocamos uma nota dissonante dessa música infinita e é isso que nós precisamos nos aprimorar no sentido de que possamos cada vez mais nos sintonizarmos com essa música que move esse universo em direção ao infinito. o dever se traz, se ele nos desperta a reverência a esse criador, ele nos traz por outro lado o dever o dever de cada dia nós buscarmos o homem novo dentro que existe, nós buscarmos o processo da auto iluminação, nós somos sóis, todos somos sóis em potencial como esse sol material que está aí fora que por trás desse sol material existe um sol espiritual muito maior inclusive então nós somos pequenos sóis que precisamos acreditar nessa potencialidade e nos tornarmos tão ou maiores do que esse próprio sol externo que nós enxergamos então com essas potencialidades todas nós só temos de ser gratos de sermos reverentes e por outro lado nós precisamos desenvolver mais do que a obrigação o dever de nos iluminarmos olha que interessante né bem e onde estaria então no evangelho está lá em João 14 e eu vou me permitir a ler para os amigos não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas mansões ou moradas dependendo da tradução bíblica né há muitas moradas ou mansões se não fosse assim eu vou teria dito eu vou preparar-vos um lugar isso Jesus né lá na momentos antes a ser preso enfim depois toda aquela paixão né dizendo isso então aos seus discípulos eu vou preparar-vos um lugar e quando eu for e vos preparar um lugar eu voltarei novamente eu vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou olha que interessante Jesus já está afirmando ele já está lá onde eu estou ali possais vós também estar depois lá no versículo 23 né da mesma conversa Jesus diz Jesus respondeu e disse ele né era Judas que estava perguntando se nós formos nos versículos anteriores é Judas mas não o Iscariotes o outro Judas né Jesus respondeu e disse se alguém me ama ele guardará as minhas palavras e meu pai o amará e iremos a ele e faremos nossa morada nele portanto é Jesus Jesus referia-se poderia estar no início se referindo a casas ou mansões exteriores mas aí parece-nos claro que Jesus está se referindo a outras dimensões de moradia dentro de nós né conforme ele respondeu para Judas que não é o Judas Iscariotes bem então com esse trecho nós vamos continuando aqui e interessante que Jesus diz ali no 3 né onde eu estou Jesus já estava porque nós nós iremos ver mais à frente nós vibramos nós existimos em várias dimensões ilusoriamente pela densidade da matéria a nossa consciência ela se encontra aqui nós estamos aqui temos essa impressão mas nós também atuamos em outras dimensões concomitantemente né sete planos de existências as muitas moradas então nós poderíamos dizer que elas podem se referir ao exterior e ao interior ao exterior nós iniciamos falando sobre esse universo maravilhoso fantástico inefável que existe aí fora né de nós que nós podemos perceber aqui nesse plano de consciência com as nossas é com as nossas cinco possibilidades nossos cinco sentidos limitadíssimos por isso que nós enxergamos muito pouco por isso que jesus dizia tenham olhos de ver não se referia aos olhos materiais porque ele limita os cinco sentidos limitam nós precisamos desenvolver a plenitude das nossas percepções o espírito ele percebe de uma forma completa o espírito na essência não possui ouvidos olhos enfim ele é um todo a sua percepção é global por assim dizer né então esse universo exterior que é tão maravilhoso que aliás os próprios espíritos nos dizem né nos chamando atenção nos admoestando dizendo assim que o homem ama o maravilhoso e é verdade nós amamos o maravilhoso todavia continuam né não se contenta com as maravilhas da natureza e o universo interior aí sim seriam os níveis de consciência né aí seriam os níveis de consciência mas vamos prosseguindo então fiquemos aí com essa ideia né das muitas moradas a exterior que são as moradas físicas nós vamos ver aí como é que é isso no universo as extras físicas que fazem parte também mas numa dimensão mais sutil que nós podemos chamar de erraticidade mais a frente nós veremos e a interior que são as consciências as nossas percepções onde estiver o seu tesouro estará o seu coração Jesus não se referia a um tesouro material longe disso Jesus na sua expoência né magnânima espiritual ele não ia nos ensinar sobre tesouros perecíveis efêmenos impermanentes jamais então é outra situação que Jesus nos dizia Emmanuel Emmanuel no seu livro roteiro que é um livro de 1952 aliás fantástico para quem não leu eu sempre recomendo tem procurado resgatar a leitura desse livro por onde eu estou passando nas casas espíritas é um livro de uma profundez sem tamanho pelos ensinamentos que Emmanuel nos traz então ele diz lá logo na abertura no primeiro capítulo que é intitulado o homem ante a vida ele diz assim o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo acorda dentro de si mesmo autoiluminação despertamento é isso os grandes mestres dizem que a humanidade dorme a humanidade dorme poucos são aqueles que principiam a acordar a despertar e acorda esse homem dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração quem somos de onde viemos onde a estação de nossos destinos quem somos 30 segundos se quiserem fechem os olhos e pensam no corpo 5 segundinhos pensa no corpo todo o corpo funcionamento órgãos muito bem pensamos então em nosso corpo então nós observamos o nosso corpo ora se eu observei o meu corpo eu estou na qualidade de observador logo não sou o objeto observado não sou o meu corpo pense em alguma coisa prestem atenção no pensamento 5 segundos qualquer coisa se eu percebi o meu pensamento fluindo não sou o pensamento sou algo mais do que o pensamento e poderíamos continuar aqui com outras exemplificações mas isso é só para dizer que quem somos está muito além da aparência que percebemos com os olhos da matéria o espírito o espírito é algo vibracionalmente muito distante da vibração presente muito distante está muito além então esse quem somos é um trabalho que nós estamos tentando compreender na medida que nós avançamos nessa compreensão tudo vai ficando mais em paz nós vamos nos pacificando porque a nossa compreensão se amplia ela se dilata e nós passamos a perceber que tudo o que ocorre tem um propósito tudo o que ocorre tem uma causa e nós precisamos compreender porque assim fazendo nós vamos entender que todos os estímulos que a vida nos oferece na verdade ela está nos devolvendo para que nós possamos superar lição não compreendida reencarnação ou lição repetida dizem a todos nós a espiritualidade mexia aqui Zé não e para onde nós estamos indo outra indagação será que é um caminho físico eu chegarei ou permanecerei chegando por toda a eternidade não haverá um fim lá no capítulo 40 Emmanuel diz assim observa que o planeta é simples grão de areia cercado por sóis e mundos incontáveis então esse homem observando isso ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte do destino da dor Emmanuel não está se referindo a sofrimento dor a diferença é extrema entre dor e sofrimento a dor sempre pedagógica o sofrimento muitas vezes revela um egoísmo que ainda nós não conseguimos nos desvencilhar suas perguntas silenciosas desse homem atravessam um espaço incomensurável em busca das eternas revelações Zé não está mudando as muitas moradas vamos dar uma olhada nessas moradas então sob a perspectiva da sua exterioridade físicas e extrafísicas só de olhar essa imagem aqui do universo é fantástica nós estamos ali nós estamos aqui planeta Terra sabe quanto que nós nos distanciamos do Sol aproximadamente na sua aproximação média 150 milhões de quilômetros milhões mas enfim e aqui nós temos na outra extremidade uma órbita muito maior de um outro planeta esse planeta aqui dista aproximadamente 30 unidades astronômicas que são 150 milhões aproximadamente entre 4 e 5 bilhões de quilômetros da Terra então a grandeza é realmente infinita assustador e nós estamos morando aqui no planeta Terra que já pra nós é imenso é grandecíssimo aqui ocorrem todos os dramas da humanidade e que ela precisa superar então a casa de meu pai segundo o próprio evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 3 está dizendo que é o universo e que as moradas são os planetas os orbes e junto nesses orbes na atmosfera que lhe é própria o plano espiritual digamos assim de uma forma mais sintética o plano espiritual vinculado àquele orbe de acordo com a evolução daquele planeta no próprio capítulo 3 do evangelho nós temos lá uma classificação apenas pra fins elucidativo pedagógico pra nós pra entendermos um pouquinho melhor as diferentes os diferentes níveis evolutivos desses mundos exteriores então nós temos os mundos primitivos expiação e provas que é o que nós nos encontramos e estamos numa transição pra cá pra regeneração né façamos o nosso melhor pra que essa transição ocorra nós é tenhamos condições tenhamos condições de acompanhar essa transição porque se assim não for provavelmente permaneceremos aqui nesse mundo de expiação e provas não necessariamente aqui no nosso planeta terra mas um outro semelhante né onde predomina o mal depois nós temos os mundos felizes predominância do bem ainda não é a totalidade predominância do bem e depois os celestes ou divinos aí sim o próprio reino do bem tudo isso nos informa a espiritualidade lá no evangelho segundo o espiritismo capítulo 3 e aí nós vamos construindo aqui o raciocínio eu vou ler aqui que também está lá no evangelho nos mundos inferiores a existência é toda material as paixões são desencadeadas e é quase nula a vida moral parece que estamos falando do nosso planeta terra né à medida que esta se desenvolve diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é por assim dizer toda espiritual detalhe desde os albores da humanidade desde os primórdios da humanidade nós que compomos essa humanidade nós buscamos por um sentimento que nós denominamos de felicidade quem não almeja quem não deseja a felicidade todos nós pena que ainda em sua maioria o homem não compreendeu o que seja essa felicidade porque ele busca no universo exterior hoje mais do que nunca né se nós não nos precavermos através dos estudos do conhecimento do autoconhecimento nós somos nesse mundo de consumismo nós somos peças descartáveis então nós precisamos prestar atenção disso nisso né nós entregamos se não tomarmos cuidado entregamos a caneta para que alguém escreva a nossa história e isso não é correto existe depois é todo um déficit que precisa ser reajustado então a doutrina espírita assim como outras fontes de filosofia mais antigas nos orientam nos ensinam e nos mostram que assim não deve ser o homem é por si mesmo responsável pela sua caminhada na medida em que ele se aliena que ele entrega né para que outrem ou um sistema ou construa essa construção será extremamente deficitária daí a nossa responsabilidade mais do que isso daí o nosso dever bem então nós temos aqui só para quando o espírito se individualiza nós sabemos disso né o espírito aquela consciência ela se individualiza e a doutrina a partir desse momento denomina espírito então o espírito é aquela consciência que era coletiva em que se individualizou em algum momento né então aquela consciência espírito ela praticamente ainda é toda matéria em seu início né e na medida que ele evolui e o espírito é mínimo a participação do espírito isso vai se invertendo até que num grau de perfeição tal o espírito seja o predominante não nos esquecendo que nós vivemos no mundo da matéria mesmo as dimensões mais sutis nesse plano de existência ainda tem matéria mais sutil né mas ainda tem matéria só pra dar uma olhada né olha que lindo né o nosso planeta né planeta terra nosso planeta terra na sua parte maior aqui do equador a circunferência tem 40 mil quilômetros se nós saíssemos de um ponto e fôssemos circundá-la andaríamos 40 mil quilômetros né só alguns dados pra gente ver se eu pudesse atravessá-la ao meio né teria de percorrer pra sair do outro lado 12 mil quilômetros é muito grande né ela traça uma órbita de 365 dias em torno do sol né enfim ela tem 4,5 bilhões de anos estimativa média né pouco menos um pouco mais 4,5 bilhões de anos o nosso planeta está aí se desenvolvendo também evoluindo já disse né que ela está distante do sol 150 mil quilômetros enfim aí nós temos também o sol o sol que é o nosso a nossa estrela né em torno da qual nós vivemos aqui né nos planetas todos inclusive a terra bem a terra tem 40 mil quilômetros nós falamos né o sol tem 4 milhões e 300 quilômetros de circunferência então é muito maior do que a terra ele tem um volume de 1 milhão e 300 mil vezes maior do que o nosso planeta tem um diâmetro né tá ali de 1 milhão e 392 mil quilômetros da terra são 12 mil né 1 milhão e 300 o sol ele tem uma órbita porque tudo no universo isso os filósofos da antiguidade já declaravam tudo se move no universo tudo flui inclusive nós não fisicamente espiritualmente pensamos que não estamos a fazer nada apenas nos iludimos com isso porque de alguma maneira algo está se movimentando se olharmos o nosso corpo físico então isso fica muito claro todo o trabalho celular todo o trabalho atômico enfim tudo se movimenta no universo é a lei da evolução que parte de um princípio e tem de chegar até um termo né mas isso é um outro assunto para um outro momento bem enfim então tudo se movimenta e o sol se movimenta em torno do centro da nossa galáxia e o sol considerando que ele viaja o sol a terra nós não falamos mas a terra viaja aproximadamente o seu movimento de translação ou de revolução ela viaja aproximadamente 107 mil quilômetros por hora por hora dá para imaginar isso viajar viajar a 120 quilômetros num carro já interessante né imagine a terra a 107 mil quilômetros rodando e ao mesmo tempo seu movimento de rotação seu movimento de rotação e nós estamos aqui dá a impressão que estamos parados não é isso olha a beleza do evangelho aquela reverência do do universo aquela reverência né que nós iniciamos falando bem o sol viaja aproximadamente 800 mil quilômetros por hora vamos imaginar fazer uma abstração aqui imagine o centro da galáxia como sendo essa caneta imagine o sol girando em torno dele a 800 mil quilômetros por hora imagine agora o sol a 800 mil quilômetros por hora carregando os seus planetas do seu sistema a terra inclusive arrastando a terra a 800 mil quilômetros por hora em torno do centro da galáxia a terra por sua vez girando em torno do sol a terra por sua vez ela mesma girando no próprio eixo passamos essa reflexão tudo isso não é divino não é motivo de reverência isso quando nós percebemos não induz ao mesmo tempo uma humildade e um dever nós não estamos aqui à toa a humanidade não está existe um propósito lembram quando nós dissemos existe um propósito será que eu estou cumprindo com o meu propósito será que Deus que tem esse propósito para nós que está me dando todas as oportunidades para que esse propósito se realize será que eu estou agindo de forma consonante com esse propósito olha a dádiva que nós recebemos então nesse nesse movimento do sol em torno do centro da galáxia e as dimensões são astronômicas o sol até hoje porque o sol tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos viajando a 800 mil quilômetros ele dentro da sua existência segundo estima a ciência teria até hoje realizado 22 movimentos em torno do centro 22 movimentos significa que ele levaria aproximadamente deixa eu ver se eu trouxe essa informação aqui trouxe ele levaria a cada giro no centro da galáxia 225 milhões de anos olha do que nós participamos e a galáxia parece grande não parece deixa eu ver se eu tenho aqui bom nós já vamos falar o tamanho do sol e o tamanho oh meu deus o tamanho do nosso planeta terra aqui embaixo na ponta da luz só para termos uma noção agora o sol o sol é grande aí nós temos o sol ali olha outras estrelas muito maiores do que o sol olha essa aqui está grande em relação ao sol arturos zé muda por favor arturos cadê arturos arturos está aqui agora o sol nem aparece nessa escala olha as dimensões de outras bem a via láctea ela conta com aproximadamente 200 bilhões de estrelas se estima 200 bilhões de sóis como o nosso uns infinitamente maiores do que o próprio sol se nós fôssemos atravessar na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo aqui essa dimensão de um extremo a outro da nossa via láctea gastaríamos aproximadamente 100 mil anos luz 100 mil anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo 100 mil anos nós moramos aqui nosso planeta terra está aqui nesse braço gasoso que é chamado de braço de órion nós moramos aqui mais ou menos no meio entre o centro e a periferia é aqui que o sol faz o seu movimento em torno da galáxia e a cada movimento desse 225 milhões de anos bem estamos falando da nossa galáxia só que o universo conhecido a ciência hoje até onde eu pude pesquisar os instrumentos conseguem observar aqui uns limites de 45 bilhões de anos luz é como se o telescópio estivesse aqui 46 bilhões de anos luz ele consegue enxergar no universo dessa detecção estima-se que nós tenhamos bilhões ou trilhões de outras galáxias e desse universo conhecido incluindo tudo que se conhece apenas são conhecidos aproximadamente 4% do que se conhece e dentro daquilo que se conhece dos limites conhecidos conhecemos apenas a ciência já identifica entre 4% e 5% planetas sistemas solares galáxias nós enfim então não sabemos praticamente nada ainda desse universo que nos cerca por isso que antes de falar dá uma olhadinha aqui existe uma lei milenar os antigos sábios já nos diziam uma lei de correspondência tudo o que tem no macro tem no micro tudo o que tem em cima tem embaixo tudo o que tem dentro tem fora e aí quando nós estudamos sobre isso nós começamos a entender o que eles estavam dizendo sistema atômico o átomo hoje a ciência já consegue é um núcleo e aqui todos os elétrons em torno dele sistema solar sol central os planetas orbitando a galáxia o centro os sóis gravitando a própria o próprio universo será que ele não seria também um centro as galáxias girando em torno e assim até onde pudéssemos imaginar bem o cérebro humano vamos pra dentro agora cérebro humano aqui olha a ciência já tem essas fotos né são os nossos neurônios sinapses e tudo mais o universo com as galáxias tudo interligado bem vamos pra nossa dimensão interior as outras mansões e o horário vai passando Jordano Bruno analisando né sob essa perspectiva Jordano Bruno ele enfim participou né da inquisição né como indo lá pra recebendo a execução enfim mas ele era um profundo estudioso também desses temas né esses temas mais místicos que transcendem a matéria né e com esse conhecimento com as suas percepções ele afrontava então os dogmas teológicos instalados né naquele momento e por isso ele foi condenado mas Jordano Bruno dizia a propósito do que estamos falando Jordano Bruno dizia que o universo está em tudo e tudo está no universo nós estamos nele no universo e ele está em nós de forma de maneira que tudo caminha para a perfeição e a unidade e Buda dizia a mesma coisa até vou falar depois tudo caminha para a perfeição e para a unidade e o filósofo e filósofo aqui não é talvez um conceito que nós tenhamos atualmente filósofo aqui cuida de uma filosofia interior de uma ética primária é uma ética do correto agir de acordo com as leis que nos governam a todos as leis que estão lá no livro dos espíritos que estão na nossa consciência isso gera uma ética primária uma ética genuína uma ética natural porque a nossa consciência diz o que é certo e o que é errado então o filósofo nessa forma de entender é aquele que buscava viver de acordo com a ética desenvolvida portanto viver de acordo com as leis naturais naturais que eu digo essas leis que regem sustentam e encaminham o universo inclusive o nosso então esse era o filósofo a que se referia Jordano Bruno então ele dizia e o filósofo que compreendeu essa unidade maior ele encontrou-se com sua amiga sabedoria dizia Jordano Bruno Buda mesma coisa Buda dizia que tudo concorre para algo maior tudo concorre para algo maior nosso corpo físico ele é constituído de bilhões de vidas menores de bilhões de vidas de sóis que estão buscando também a sua ascensão evolutiva então tudo concorre para algo maior então nós temos aqui as consciências nós hoje já se consegue se não cientificamente mas é uma ciência mais mais digamos assim mais transcendental já se sabe que o homem não é apenas o soma o corpo físico nós temos pelo menos sete outros nós nos constituímos de sete outros corpos cada vez mais sutis cada vez mais sutis iniciando-se no plano puro do espírito e vindo até a matéria densa que é a nossa que é justamente a religião quando se diz quando nós estudamos a religião e de uma forma até generalizada é dito que religião significa religar não é isso que nós estudamos religare por que porque numa conceituação um pouco mais ampla nós involuímos até o fim último da matéria e agora iniciamos o nosso caminho de volta então nós estamos novamente nos religando porque nós nunca estivemos desconectados de Deus perdemos talvez pelo meio do caminho a sintonia apenas precisamos nos resintonizarmos então essa consciência interior as muitas moradas talvez que Jesus se referia porque ele e o pai voltariam para dentro de cada um de nós dimensão interior dimensão de percepção percepção atuamos em todos os níveis de existência dos nossos corpos na medida que nós vamos evoluindo quem sabe passemos para o mundo de regeneração que nós estávamos dizendo há pouco e outros né mais evoluídos depois na nossa infinita jornada na medida que nós vamos evoluindo nós vamos desnecessitando das formas de expressão do nosso corpo então essa matéria já não vai servir para o mundo mais nós não precisaremos dela para o mundo mais avançado então a própria materialidade a própria o próprio revestimento a própria veste com que o espírito se serve para a sua expressão na matéria essa própria veste também vai se sutilizando o homem vai se tornando mais fluido depois de uma forma mais gasosa até que se torna um espírito puro e sai desse plano de manifestação que é o plano atômico o plano do ato e vamos para outros níveis de evolução a jornada é longa bela sempre com responsabilidade então talvez as moradas da consciência ora nós estamos no mental ora somos pura emoção e a emoção não deve nos reger nós precisamos superar a dimensão da emoção nós precisamos ir para um mundo mais acima um nível mais acima talvez o da razão e depois quem sabe o da própria intuição que seria o adequado já num plano mais elevado bem para concluir teríamos ainda outras coisas para dizer mas o tempo já foi como conclusão poderíamos resumir no que o espírito de verdade nos alertou a todos e não é uma simples frase que ele nos disse na pequenez na diminuta extensão dessa frase está toda uma infinitude que nós devemos buscar sempre como buscadores da luz que somos amai-vos esse amai-vos é muito completo é muito pleno não é esse amor que nós pensamos em dispensar por semelhante amor sentimento aqui não cabe nós precisamos do amor decisão e aí eu amo a tudo e a todos de forma incondicional reproduzo ainda que minguadamente diminutamente o amor maior que tem na fonte na origem que é a própria mente do criador aliás o universo é mental o universo é mental por isso que Paulo diz que nós estamos no pai e o pai está em nós nós estamos na mente de Deus precisamos iniciar reflexões mais profundas né a partir daquilo que nos cerca para irmos penetrando nessas dimensões sutis onde se encontra todo o berço da sabedoria e que nós temos acesso a ela porque ela não está lá eu estou apontando para lá mas ela não está fora nós buscamos para dentro todo o caminho do conhecimento invariavelmente passa por dentro de nós instruivos instrução conhecimento conhecimento é o primeiro passo conhecimento é o primeiro passo mas depois nós precisamos buscar com esse conhecimento a própria verdade a própria que isso daí seria a sabedoria o conhecimento é reproduzir o pensamento alheio já a sabedoria é a mente irradiando por si mesma porque nós tivemos acesso à verdade nós tivemos acesso diretamente com a verdade possivelmente através da meditação da intuição mas nós tivemos esse acesso com a verdade não ficamos sabendo sobre ela conhecer a verdade é realizar em si mesmo essa verdade e aliás o próprio evangelho é um evangelho de realização de auto realização bem com isso eu vou encerrar aqui agradeço aos amigos pela atenção pelo respeito aos amigos que estão nos assistindo espero que de uma forma modesta de uma forma ainda bastante humilde tenha conseguido levar alguma reflexão para os amigos esse é o propósito maior não se está aqui para ensinar porque nós não ensinamos nada a ninguém todavia o conhecimento é para ser aprendido e apreendido e isso exige uma ação daquele que está buscando então é nesse sentido espero que tenha contribuído tenha trazido algum elemento de reflexão e nós lembrando sempre as palavras de Hamed nós o homem precisa ser sempre definido nesse processo de evolução nós precisamos ser sempre definidos jamais porém definitivos ok obrigado a todos vamos a nossa prece final novamente buscando aquela sintonia com a espiritualidade lembrando que na essência no fundamento no fim último de tudo todos nós estamos ligados conectados e muitas vezes o ego faz com que pareçamos dissociados dessa realidade subjacente fechemos então os nossos olhos ao mundo de fora percebamos os nossos mundos interiores no qual a vida flui palpita ininterruptamente como um pulso divino busquemos um olhar mais amoroso em relação a tudo um olhar mais brando mais sereno um olhar mais conciliador mais manso como diria Jesus e com esse olhar mais sereno nós criamos a ambiência necessária para que desenvolvamos em nós a paz essa paz que faz com que nós tenhamos uma paciência cada vez mais dilatada como Jesus também em seu evangelho nos asseverou que na paciência possuiremos a nossa alma o universo em seu processo de evolução ele é sereno ele atua por caminhos de equilíbrio por caminhos de harmonia permitamos que assim também nós façamos que o nosso caminho por nós desenvolvido seja todo ele de equilíbrio e de harmonia em que pese todas as vicissitudes por nós mesmos criadas fazem parte do nosso roteiro mas nem por isso nós devemos superá-las aliás nós só a superaremos com a paciência a calma a resignação o estudo o conhecimento a autoiluminação que é o que todos nós buscamos que nós construamos a cada momento motivos causas que nos façam perceber essa felicidade que tanto buscamos e o que é a felicidade se não vibrar nesse reino de Deus que Jesus já nos adiantou dificuldades sabemos todas as pessoas tem todos nós temos o segredo está em como fazemos com que essas dificuldades se transformem em degraus na nossa jornada evolutiva com esses propósitos mais de essência do que de aparência nós agradecemos uma vez mais a Deus recebendo toda a energia da espiritualidade da espiritualidade aqui presente e na medida mesmo em que nós recebemos essas energias esses fluidos restabelecedores se nós tenhamos também esses fluidos que nós destinemos aos nossos irmãos e nesse propósito de dar e de receber nós vamos equalizando a nossa sintonia com a existência nós vamos sintonizando com o mais alto reequilibrando-nos e re-harmonizando-nos em nome de Deus uma vez mais nós encerramos os nossos trabalhos desta manhã que possamos todos retornar aos nossos lares saturados de amor saturados de paz de leveza de brandura de mansuetude de paciência enfim de paz que assim seja de paz de paz de paz de paz Amém.